Eu tô aqui diretamente do onde o Flamengo tá treinando no CT do Luizito Soares, tem várias informações do treino do Flamengo pro jogo de amanhã contra o Penharol, tem problema solucionado, sanado e várias outras notícias do Vendão, você que tá aí, toca aí meu parceiro e minha parceira, tocou então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo, o Flamengo iniciou as atividades aqui, logo atrás de mim, no CT LS, CT Luiz Soares, a imprensa foi liberada ali pra fazer imagens durante 15, 20, 25 minutos, fiz algumas imagens do treinamento, deu pra ver algumas movimentações do técnico Tite, que lógico que a gente vai comentar aqui com vocês, tá tudo anotadinho aqui, pessoal, o time do Flamengo, cara, pelo menos de ambiente, o fator anímico, né, pro jogo de amanhã, parece um time bem animado, um time leve, um time bem tranquilo, brincadeira e dá caneta dali, é lógico ali, no bobinho, no treinamento, no aquecimento, né, lógico quando vai começar a tática firme, pesada, ferrenha, o Tite pede pra todo mundo se retirar, Carlinhos e Wesley treinaram em separado, pessoal, tava conversando com o amigo fazoeira ali, ele me falou que ontem, acabou que não deu pra fazer a chegada, deu problema, tive que pegar barco pra chegar aqui uma loucura, o Wesley foi mancando, né, saiu do ônibus mancando e foi mancando até o lobby do hotel, até o seu quarto de hotel, né, vai lembrar que ele sofreu uma pancada na partida aí, diante da equipe do Grêmio, né, era pro jogador do Grêmio ser expulso, então acredito que até por isso, ele tava treinando em separado dos outros atletas aqui no centro de treinamento LS, o centro de treinamento Luiz Soares, o Carlinhos também estava treinando em separado, não sei o motivo, acredito que daqui a pouco aí de repente deve sair na imprensa, né, causou ali uma dúvida na cabeça dos colegas realmente, tava treinando alguns passes ali, né, com Wesley, fundamentos, enfim, não sei nem se é alguma coisa pra ele melhorar, né, dentro do campo, é, mas não teve nenhum problema contra o Grêmio, ele foi até expulso, deu um soco no VAR, não sei, de repente a mão dele, enfim, não pode debochar não, tô falando realmente a real, tava treinando em separado com o Wesley, o Gabigol tava treinando junto com o grupo, tá, com todos os demais jogadores titulares e reservas, fez alongamentos, tá, antes do treinamento, lógico, todos os atletas fizeram alongamento ali de posterior de coxa, aquela situação toda pra não lesionar, pra preparar o músculo ali para o último treinamento do Flamengo, é daqui, atrás de mim, que vai sair o time do Flamengo pra enfrentar a equipe do Penharol amanhã, diretamente do estádio campeão Del Siglo, mas já tô com a colinha aqui de um provável time do Flamengo, o técnico Tite, durante o treino, né, o Kleber Xavier, melhor dizendo, auxiliar dele, chegou a distribuir alguns coletes ali, né, e logo causou um fuzuê, uma pulga atrás da orelha da imprensa ali, caramba, será que ele tá dando os coletes pro time titular, né, será que quem tá recebendo o colete é titular, ele começou ali, deu colete Fabrício Bruno, deu colete pro Léo Pereira, opa, deu colete pro Léo Ortiz, deu colete pro Alan, eu, iiii, caramba, não é possível um negócio desse, não é possível um negócio desse, será que o Alan vai ser titular? Não, foi apenas uma distribuição de coletes ali aleatória, né, mistão ali, né, pra algum treinamento que eles iam fazer ali naturalmente, então não acredito que esse time que ele estava dando os coletes, até gravei, vou publicar aí nas outras redes sociais, não acredito que vai ser o titular, beleza? O Gabigol, né, há quem diga que existe a chance do Gabigol ser titular amanhã, inclusive o Gabriel foi um dos que pegou esse colete, eu pouco acredito, eu pouco acredito, acho que ele vai começar no banco de reservas e deve entrar ao decorrer da partida e hoje a prioridade pra sair do banco e entrar não é mais o Carlinhos, é o Gabigol, por toda situação que aconteceu no jogo contra o Grêmio, né, saiu expulso, atuações abaixo, torcida pegando em cima, né, imprensa pegando em cima, fazendo perguntas, então ele deve entrar ali durante a partida, beleza? O Camisa 99, que desfalcou o Rubro Negro nas duas últimas partidas, estará à disposição para o confronto de amanhã contra a equipe do Penharol, beleza? A grande novidade na escalação do Flamengo, que acho que nem deveria ser tão grande novidade assim, é o Léo Ortiz, né gente? É o Léo Ortiz, Léo Ortiz que não foi titular no jogo da ida, entrou durante o jogo, fez uma boa partida, deve herdar a vaga do chileno Eric Pugar, que foi bem mal no jogo de ida, inclusive é do passe dele que surge o gol do Penharol, mas não foi só culpa dele também, foi uma sucessão de erros, ninguém para parar a jogada, né, o Fabrício Bruno parou a jogada, enfim, fulano marcou, o cara finalizou sozinho e o Rossi, na minha opinião, também aceitou aquele gol ali quando dava para ele ter feito uma defesa, seria uma grande defesa, lógico, mas goleiro de Flamengo tem que fazer grande defesa, enfim, mas o Eric Pugar deve ser reserva e o titular, Léo Ortiz, não é volante de ofício, mas como ele está jogando tanto, está sendo contado até para ir para a seleção brasileira, não tem jeito, ele vai começar como titular do Mengão, beleza? O otimismo aqui no Uruguai é nítido, você vê no rosto do torcedor do Penharol, no rosto da imprensa uruguaia, que é praticamente toda a Penharol, lógico, tem os torcedores do Nacional também, um otimismo muito forte, um otimismo muito grande para avançar as semifinais da Copa Libertadores da América, é quase que um clima de já ganhou, que você vê aqui em Montevideo por parte dos torcedores do Penharol, são torcedores que não pode passar isso para os jogadores, tomara que os jogadores entrem em campo amanhã com salto alto, lógico, o Flamengo aproveitar disso, o Flamengo já engoliu desse veneno, por exemplo, em 2008, quando vence o América do México fora de casa por 4x2, e aí tem uma festa de arromba para o João Santana na despedida dele no Maracanã, e o Flamengo simplesmente toma 3 do América do México, 3 gols do Cabanhas, Flamengo eliminado, vou torcer, já aconteceu com o Boca Juniors e o Paysandu também em Libertadores, o Paysandu venceu o Boca na ala bomboneira, depois o Boca virou, meteu 4x0 lá no Pará em cima do Paysandu, se não me engano no estádio de Mangueirão, né, pode estar me falando na memória aqui, torcedor do Papão aí que está me assistindo vai saber melhor me dizer, isso aconteceu já com o Grêmio, Libertadores 2018, né, primeiro jogo lá no Monumental de Nunes, 1x0 o Grêmio, o River Plate meteu 2x1 na casa do Grêmio e avançou a final naquela ocasião da Libertadores contra o Boca, aquela liberta finalíssima, Libertadores, River e Boca, que foi sensacional, o River acabou terminando campeão, enfim, tem alguns exemplos na história da Libertadores de adversários que foram batidos em casa e conseguiram reverter fora de casa, o Flamengo precisa se inspirar nesse resultado, e como diz o João Guilherme, a Libertadores é traiçoeira, que ela seja traiçoeira com o Penharol e que o Flamengo avance a próxima fase, a semifinal da Copa Libertadores, inclusive o possível adversário do Flamengo, Flamengo avançando, joga hoje às 9h30 da noite, São Paulo e Botafogo diretamente no Morumbi, todos os ingressos foram vendidos, daí vai sair o adversário de Flamengo ou o Penharol na semifinal da Copa Libertadores, beleza? E aí, pessoal, nós temos aqui um provável time do Flamengo, que é o seguinte, goleiro Rossi no gol, Varela lateral direito, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, a zaga, Alexandro na lateral esquerda, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a zaga, só pra corrigir, tá? Porque é Léo e Léo e de vez em quando a gente pode dar uma embolada aqui, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Varela lateral direita, o goleiro Rossi, só pra dar uma recapitulada. Volante Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, OBH. Esse é o provável time do Flamengo pra enfrentar a equipe do PNR amanhã, com uma única mudança, que é a mudança do Léo Ortiz no lugar do chileno Eric Pulgar. Vamos ver se o Tite vai fazer o trivial ou se ele vai ser mais ousado, colocar o time mais pra frente, tentar uma formação com quatro atacantes, acredito que não vai iniciar o jogo assim. No entanto, durante o jogo, conforme o jogo vá passando, lógico que a coisa pode mudar de figura, porque só um gol, o Flamengo pra avançar tem que fazer gol. Lógico, tem que não levar, tem que não levar, mas não basta só não levar, tem que fazer gol. Então tem que ser ousado. Não tem jeito. Não precisa começar ousado, mas pode ficar ousado durante o jogo, durante a partida, beleza? O time do PNR já está confirmado, tá aqui, ó. O Washington a guerra e o goleiro que fez grandes defesas no Maracanã no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo, menos, né? Pedro Milãs, Guzmán Rodrigues, Javier Mendes, Maximiliano Oliveira, Damian Garcia, Eduardo Darias, Javier Cabreira, que fez o gol, infelizmente, no Flamengo. Raime Baez, Leonardo Fernandes, que atuou pela equipe do Fluminense, é um dos articuladores, é um dos principais jogadores da equipe do Penharol, vem num bom momento no Penharol. E Maximiliano Silveira, esse é o time do Penharol pra enfrentar a equipe do Flamengo amanhã, diretamente no estádio campeão do Cigo. Além deles, Bergantinho aumentou a lista de auxiliar... Ih, isso aqui já é outra notícia, tá? Bergantinho é o auxiliar do técnico Tite, que eu anotei aqui, né, pra comentar com vocês, que o Matheus Bach, o Tite, é, virou o principal auxiliar, né, do Tite, né, tem o Kleber Xavier, e aí tem o Bergantinho, tem o César Sampaio, preparação física tem o Fábio Marcelidian, enfim, aquela situação toda da comissão técnica, e eles também estão otimismo, e tem um otimismo por parte do Flamengo tentar reverter esse placar, né, o próprio Tite, na entrevista coletiva, comentou que gol aqui vai fazer, e disse pra cobrar ele, ó, gol vai fazer, que faça gol e não tome, pelo menos pra levar a decisão por pênalti, o Flamengo conseguir, lógico, essa vitória, né, melhor ainda se for 2x0, 3x0, 4x0, aí já é, lógico, sonhar demais, mas sonhar, o Flamengo já venceu, né, semifinal de Libertadores, 4x0 em cima do velho, em pleno José Amalfitani, impossível não é, mas é difícil, era um outro momento do Flamengo, mas enfim, gente, eu tô com uma ansiedade aqui dentro, sabe, do Flamengo amanhã, que tá um negócio, tá uma ventania, tá um frio gelado, tô sentindo, é nada, que eu tô pensando é no jogo do Flamengo amanhã, beleza? pessoal, é o seguinte, em entrevista coletiva, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirma ser a favor do fair play financeiro no futebol brasileiro, a pauta é defendida com firmeza por Rodolfo Landim, mandatário do clube de regatas do Flamengo, olha aí a Leila Pereira mais uma vez se posicionando a favor do fair play financeiro, né, você vê aí por exemplo equipes como Corinthians, como enfim, outros times aí que devem milhões, bilhões até, e tão aí vencendo Fortaleza aí que cumpre o correto e acaba sendo eliminado. E a Leila falou, soube que já houve um estudo na CBF, está pronto para a implementação do fair play financeiro e não se deu andamento, acho fundamental, é um absurdo clubes que não pagam salários, não pagam tributos, continuarem contratando e não fazer absolutamente nada, cara, está coberto de razão a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que faz investimentos conscientes, faz investimentos, mas sempre deixando a casa em ordem, deixando a casa em dia, o Flamengo a mesma coisa, experimentou remédio amargo no passado de ter clubes com a folha de pagamento inferior que é dos outros clubes, de ter clubes mais modestos, perdeu campeonatos, quase foi rebaixado, lutou contra rebaixamento, é um remédio que ele é muito amargo, no entanto, nem todos os clubes do futebol brasileiro querem tomar, eles querem só a fartura, 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 como faz o Corinthians, como faz outros clubes por aí e é fundamental, pelo menos na minha opinião, que o fair play financeiro seja aplicado ao futebol brasileiro no próximo ano de 2025, eu creio que isso vai acontecer, mas vamos ver, né, de repente Flamengo, Palmeiras, clubes com a grandeza aí, forte ali nos bastidores da CBF, vamos ver se vai conseguir ter força aí pra aplicar essa situação no futebol brasileiro que já acontece aí no mundo afora, no futebol europeu, enfim, toda a situação. O Flamengo tenta junto a CBF, aí aqui já é outra notícia, tá pessoal, saiu aí no GE, tá, o companheiro do GE tava aqui também, o Flamengo, pessoal, tenta junto a CBF mudar as datas do seu jogo de volta na Copa do Brasil, galera. Por enquanto o jogo de ida tá marcado pra acontecer no dia 2 de outubro, né, por enquanto, é uma data base, ainda não tem o martelo batido pela CBF, tá marcado pra acontecer no dia 2 de outubro, o jogo da ida no Maracanã, e o jogo da volta tá marcado pra acontecer no dia 17 de outubro, aí fora de casa, no estádio do Corinthians. No entanto, meus amigos, o Flamengo possui muitos jogadores convocáveis, que inclusive estão em pré-lista de convocação, só da seleção brasileira, você tem Gerson, você tem Léo Ortiz, você tem Ayrton Lucas, você tem o Fabrício Bruno, né, e aí no Chile você tem o Pulgar, e aí no Uruguai você tem o Delacruz, você tem o Varela, você tem o Arrascaeta, você tem aí 8 atletas com expectativas reais de serem convocados pras suas respectivas seleções. 3 já é certo, o Uruguai já é certo, o Pulgar já é certo, o Gerson já é certo, né, aí o Tom Lucas quem sabe, Léo Ortiz acho que vai também. Então assim, é uma situação bem complicada pro segundo jogo, a Copa do Brasil pro jogo da volta. E aí, pessoal, ó, a ideia do Flamengo é o seguinte, a ideia é jogar o Fla-Flu no meio de semana, desfalcado pela data FIFA, e jogar completo no domingo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, ou seja, mudar. Em vez de ser no dia 17 de jogo contra o Corinthians, bota no Fluminense antes e joga contra o Corinthians depois, quando o pessoal voltar, ah, mas vai jogar a seleção, vai jogar no Distrito Federal, perdão, pertinho, pertinho, meu amigo, beleza, mas o cara vai se desgastar, o cara vai jogar lá. Tem isso, né? As datas e horários dos jogos não foram definidos ainda por conta disso. A Globo decidiu que quer transmitir Flamengo e Corinthians. Aí tá aqui, aí já não pode jogar o jogo pra qualquer hora, né? Tem que ser a hora da Globo. A situação é complexa por ter um acordo entre a Globo e o Corinthians. O clube paulista não é a favor por saber que enfrentaria o Flamengo desfalcado. Agora você veja, né? Quão pequeno é o Corinthians? Sabendo que vai pegar um Flamengo mais fortalecido, estão do lado deles, estão fazendo a situação deles também, né? Sabendo que vai pegar um Flamengo mais forte, tá se posicionando contra essa situação aí, né? Do Flamengo tentar não mover os pauzinhos, longe disso. O Flamengo só quer justiça. A CBF não valoriza tanto a Copa do Brasil, às vezes até os clubes fazem isso em detrimento do Campeonato Brasileiro, valorizam, invalorizam, invalorizam a Copa do Brasil, tiram jogadores pra mim, opinião própria, tá? Do principal campeonato do país que é o Campeonato Brasileiro pra jogar a Copa do Brasil. Não se faz isso. Então por que que não deixa jogar a Copa do Brasil? Eu só queria entender essa situação, né? Realmente não dá pra entender e vai ficar nessa briga aí. Provavelmente o Flamengo vai perder isso, porque envolve a Rede Globo, envolve direitos de transmissão, envolve acordos, envolve muita grana, muito dinheiro, muita influência, né? E infelizmente o Flamengo deve ser o braço mais fraco, né? Deve ser a corda que infelizmente vai arrebentar. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, passando ali agora na van, né? O Flamengo ainda treina aqui no CT LS e no CT Luiz Soares, beleza? Ó, tem mais coisa, tá, gente? Não sai do vídeo não que tem mais coisa aí, ó. Tá aí, ó. Informação da Raíssa Simplício do portal Goal Brasil. Flamengo blinda Tite e não pensa em demissão em caso de eliminação pra equipe do Penharol amanhã no estádio campeão do siglo, traduzido por português, campeão, campeão do século, né? E aí, cara, o negócio é o seguinte, é muito fácil, você... Não tô duvidando da informação da colega, não tô... Não é nada disso agora. Falar antes é muito fácil. Agora, depois que o caldo engrossa, que o caldo entorna, aí fica bem complicado, né? Fica bem difícil, fica bem complicado, vem a pressão, aí tem gente da diretoria do Flamengo que fala, pô, o Twitter tá off, pô, a pressão é menor, mas a pressão da rua vai vir, a pressão do jogo vai vir, né? Logo depois de Flamengo e Penharol, o Flamengo tem jogo aí pelo campeonato brasileiro, tem Atlético Paranaense, tem Copa do Brasil, né? Aí tá aqui. A diretoria protege o treinador dos protestos e das críticas e banca a continuidade do trabalho, mesmo em queda no Uruguai. A ideia é que Tite cumpra todo o seu contrato. É, cara, é aquilo. É o que o Tite falou. Pra treinadores ganharem o respeito da torcida, eles precisam conquistar títulos. Eles precisam erguer taças. Não adianta falar, não, nós vamos fazer gol lá, ficar, sabe, chovendo no molhado, né? E nada a fazer, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo de amanhã. Eu tô ansioso pra esse jogo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se o Flamengo vai ganhar, não sei se vai ganhar. Eu não sei nada desse jogo, não vou falar que eu tô otimista. Não sei. Eu tô imaginando. Vai ser uma guerra, vai ser uma loucura. E o Flamengo tem que estar preparado pra isso, pra vencer esse jogo de amanhã e avançar as semifinais da Copa do Brasil. E aí, nós vamos botar aquela bancada abaixo lá, vai ser uma loucura. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, assista no sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações, negras. Tchau.